O aconselhamento biográfico, essa é uma metodologia que ela vai olhar e trabalhar com a história de vida, com a biografia. Então, como ele traz uma história, ele faz uma visita ao passado, no sentido de ressignificar, de trazer consciência para as vivências e com isso trazer uma força, tomar uma consciência do futuro, olhando para o futuro como eu posso enfrentar ou acolher o futuro com mais clareza, focando as metas, focando um caminho. E aqui, especialmente, como elas trazem essa questão aí da síndrome pós-polionilite, então são pessoas, elas todas, pela história que estão trazendo, cada uma traz uma força em sua história, de um enfrentamento, de uma resiliência. A lembrança, o sítio do meu pai, onde eu brincava com os meus primos e com os meus irmãos, e havia uma casinha simples, pequena, e esse contato com a natureza foi muito importante nessa época da vida. Aqui, então, nós trabalhamos até 21 anos, os três primeiros setêneos. Aqui eu falo sobre a história, o início da minha história, a conquista dos meus pais, quando eles chegaram aqui em São Paulo, vindo de Sergipe, quando eles compraram a primeira casa, num lugar distante, tinha muito verde, muito espaço. Então, trago essa lembrança dos meus pais, meus irmãos, de alegria, contato com a natureza. A gente trabalha com a oralidade, mas, e os registros escritos, mas também a arte, elas expressam um lado, assim, do sentir que vem, assim, de uma fonte mais profunda, que até vai revelando para a pessoa também, puxa vida, olha como foi harmoniosa essa fase da minha vida. Essa pode ser ou individual ou em grupo. E aqui, então, nós escolhemos trabalhar em grupo e, junto com essa, assim, tem um momento que a pessoa faz o trabalho individual, faz, assim, se prepara, fazemos perguntas orientadoras e inspiradoras, conforme o momento da história que estamos trabalhando. Aquele momento que está sendo trabalhado, então, elas vão retratar, trazer em cor, em movimento, como pode expressar.